O Pedro, tentavas a uma curva alta a velocidade, virou o carro Miguel, eu vou pegar em ti vamos com mãos de lado Ai Jesus, mano Vou pegar em ti vamos com mãos de lado também Mano, até aí a toca do cabreiro Ai, é verdade Eu vou amanhã só Até aí, Brian? Estou amanhã desde o que você não tem? Tem, depois queres vir cá Olha o filho, mano, olha o filho O carro dele rodou para as 5 vezes, homem Então vou ver ali